Mais de 300 mil cestas básicas vão ser entregues a indígenas em várias partes do país. 43 comunidades de Rondonópolis, no Mato Grosso, foram as primeiras a receber os alimentos. A ação articulada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos começou nesta quinta-feira pela cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. Mais de 40 etnias, como o Xavante e os Guarani Kaiowá, foram beneficiadas. A ministra Adamares Alves explica que o objetivo é prevenir a propagação da Covid-19 entre as comunidades indígenas, garantindo a segurança alimentar desses povos durante a pandemia. Para que eles não precisem vir na cidade, ficar buscando comida, ficar comprando, eles ficarem confortáveis na aldeia, esse período de pandemia. Ao todo, os kits vão beneficiar 3 mil comunidades indígenas do país e cerca de 154 mil famílias. Itens de higiene também foram doados pelo programa Pátria Voluntária. Essa sexta, nesse momento, está sendo muito importante para ajudar os povos indígenas do estado de Mato Grosso.